A Câmara Municipal de Santa Catarina homenageou o jogador de futebol de Giovanni Cabral. O futebolista cabo-verdiano sagrou-se este ano campeão nacional do futebol português pela equipa do Sporting e foi um dos elementos decisores da equipa leonina na conquista do título. Giovanni manifestou agrado pela homenagem e perspectiva projetos para Santa Catarina que passam por apoios e incentivos à atividade desportiva direcionada sobretudo para a camada jovem, em particular o futebol. Foi mencionado muitas vezes na imprensa portuguesa como a arma secreta do treinador do Sporting, Rubem Amorim, uma vez que quando o jogo estava difícil para a equipa leonina de Lisboa, o camisola 77 entrava na partida e logo resolvia o jogo. Em férias na Terra Natal, Giovanni Eduardo Borges Cabral, de 23 anos de idade, foi homenageado pela Câmara Municipal de Santa Catarina pelo excelente percurso feito na época fina do futebol português. Depois daquela vitória foi emocionante quando notou que o Giovanni está carregando a bandeira e está pila para o naná. Portanto, isto, só alguém que tem orgulho de ser raízes, só alguém que tem orgulho de ser cultura que está fazendo. É, nos sinto representado, nos sinto tão contente, pabó, mas ó que não hoje assinou hoje a Santa Catarina, está riva lá, você eleva o nome de Santa Catarina, você eleva Cabo Verde em si e a nossa cultura, nossa tradição. Bom, eu quero falar também, Giovanni, um bom trajeto, ele é inspirador. Portanto, o bó também hoje bota a carreira, alguma responsabilidade, porque os mais jovens estão a rever na bó. Mais jovens, hoje, ó que hoje é Giovanni, este sonho é alto também, esta fã é possível. A nota continua está posta nos jovens, a nota continua está posta no desporto e não está disponível para colaborar em qualquer área e qualquer projeto que o bó também pode ser pertinente ali para os jovens de Santa Catarina. O atleta Cabo Verdeano campeão e um dos mais influentes da equipa do Sporting a quebrar o jejum de 19 anos depois sem conquistar o título, diz-se sentir satisfeito pela homenagem e almeja criar uma escola de futebol no município que o viu nascer. Obrigado pela homenagem, ainda fico-teu contente e cada vez luta mais para mim e para a nossa, para Santa Catarina, para um pão em nome de Santa Catarina mais alto possível. e muito obrigado por tudo que a gente está fazendo e que a gente espera a manhã está continuando a fazer. E o meu objetivo é criar novas escolas para ajudar crianças e não só aqueles que têm menos condições de conseguir alcançar todos os seus objetivos e a gente espera uma câmara municipal de Santa Catarina para ajudar jovens no desporto e nunca para de acreditar nisso. Durante o atleta Cabo Verdeano, a direção do desporto da Câmara Municipal de Santa Catarina pediu autorização ao jogador de futebol, para emprestar o seu nome para que a idealidade possa organizar competições de futebol na categoria de júniores denominado Torneio Giovanni Cabral.